O homem de 31 anos trabalhava nessa obra quando caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. Os bombeiros foram acionados, mas Reginaldo Moraes Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da perícia do Instituto de Criminalística foi acionada e agora vai investigar as causas do acidente de trabalho. Após os trabalhos, o corpo de Reginaldo, que era de Santo Antônio do Sudoeste, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.